Olá, aluno! Sou o professor Josimar Fernandes. Daremos início à nossa videoaula da disciplina Metodologia de Aprendizagem e Ensino à Distância. Você está iniciando um curso de Licenciatura Informática na modalidade à distância. Para seu melhor aproveitamento, é importante que entenda o funcionamento do curso. Trata-se de uma modalidade que possui características próprias, onde diversos autores estão se dedicando a pesquisar e a desenvolver conhecimento nessa área. No material da disciplina, você encontrará importantes sugestões e orientação de como realizar seus estudos, a fim de administrar melhor o seu tempo e a sua agenda para os estudos. É importante saber que uma equipe multidisciplinar do curso estará acompanhando você e esperamos que nesse primeiro contato com o material impresso no AVA sejam estabelecidos vínculos e compromissos que facilitem atingir seus objetivos. A educação à distância trata em proporcionar e fazer a educação de modo que o estudante e o professor se envolvam em situações de aprendizagem em espaços e tempos diferentes. Utilizando-se da mediação das tecnologias de comunicação, as TICs, com objetivos de uma aprendizagem em processo próprio de construção dos conhecimentos. A educação à distância não tem o objetivo de substituir o ensino presencial, muito pelo contrário, de ser um acréscimo a este, com o diferencial de atingir a maior amplitude geográfica, menores custos e maior inclusão social, já que pode atingir o aluno que trabalha o dia inteiro, bem como um aluno com necessidades especiais, por meio de sua tecnologia assistida, que possibilita o acesso a lugares diferentes. Agora você é aluno do IFES. Aproveita a oportunidade e acompanhe um pouco da história de nossa instituição no Estado. Conheça também tudo sobre o seu curso Licenciatura Informática. Todas as informações estão disponíveis no material impresso e também no Moodle. A base legal, os objetivos, o perfil do profissional, egresso, as áreas de atuação, a matriz curricular, sobre o estágio supervisionado, a equipe multidisciplinar, metodologia e avaliação das disciplinas. É uma grande satisfação tê-lo conosco no curso de Licenciatura Informática do CEA de IFES. E mais que isso, nosso desejo é fazê-lo pensar, criar autonomia nos estudos e potencializar sua formação profissional. Contudo, para atingir suas metas, alguns requisitos serão fundamentais em um curso à distância, que estaremos apresentando logo a seguir no próximo vídeo. Até mais. Um abraço.